Dá pena ver o presidente dos Estados Unidos. Pelo amor de Jesus, e não é isso, é um cara que, além de ser presidente dos Estados Unidos, tá fazendo 71 anos esse bicho aí, cara. Dependendo do cargo, né? Pelo amor de Deus, 71 anos. 71 e até agora nada. Ele mentia o maior pinóquio que a política mundial produziu nos últimos tempos. É uma pena. Mente por profissão, por brincadeira. Ele é o representante da era da mentira. O que o pessoal fica chamando essa era de pós-verdade, ela é de fato a era da mentira. Isso é só uma construção semântica, pós-verdade. O que é que vem pós-verdade? Mentira craça. Pós-verdade é mentira absoluta, sumida com naturalidade. Na era pós-verdade, a mentira é vivida com naturalidade. Só isso. E o Trump é um dos representantes mais explícitos dessa era da mentira. Onde relação com fatos não existe. Não dá nem mais pra falar em calúnia nos Estados Unidos da América. E nem na política brasileira, porque tudo é calúnia pra lá e pra cá. É horroroso. É mentira. Mentira quando se diz, mentira quando se nega. É mentira. Esse é o mundo do pai da mentira, cada vez mais. Chocantemente da mentira e da advocacia e do direito. Lembra do livro, do filme O Advogado do Diabo? Sim. Quando o Milton, o diabão advogado, fala pro suposto filho dele, que é o Kino Riggs. Ele diz, ah, ele ri e diz, olha, dentro de mais alguns anos haverá mais advogados na Terra do que qualquer outra profissão. E nós vamos conseguir fazer tudo o que se pode fazer de mal, escondido nas manobras da lei e nos casuísmos legais. E é, parecia uma profecia, porque é o que está acontecendo na Terra inteira. Terra inteira.